Como é que você chama porra? Como que você chama caralho? Sua casa já caiu, certo? Sua casa já caiu. Como é que você chama porra? Vou perguntar só mais uma vez. Como que você chama caralho? Como é que você chama porra? Não, é de Jesus. Ah, então quer dizer o que você fala? Milagre. Ah, milagre? A polícia militar está fazendo milagre? Fez milagre. Fez milagre, né cara? Ah, pois é. Você sabe que você está preso, né caralho? É que pareceu. Vai andando.